Chegou, chegou, o anjo nesse lugar Chegou, chegou, vem pra te abençoar Chegou, chegou, o anjo nesse lugar Chegou, chegou, foi pra te abençoar Ele tá com a tua vitória na mão, vai te entregar Passo cheio do mistério, santo de Jeová Chegou, chegou, o anjo nesse lugar Chegou, chegou, pra te abençoar Chegou, chegou, o anjo nesse lugar Chegou, chegou, pra te abençoar Um vaso de oração tem resposta do céu Meu irmão, quando ele busca a presença, ele dá lugar E Jeová, manda o anjo com a sua bênção, a vitória em suas mãos E o anjo chegou aqui pra entregar a tua bênção, irmão Chegou, 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 o anjo nesse lugar Chegou, chegou, pra te abençoar Chegou, chegou, o anjo nesse lugar Chegou, 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 pra te abençoar O vaso da unção do mistério do poder Ele só fica cheio quando a presença vem ré Quando ele está buscando, orando, também lhe joando E sendo obediente, a palavra de Jeová Chegou, chegou, o anjo nesse lugar Chegou, chegou, pra te abençoar Chegou, 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 chegou Pra te abençoar O profeta de fogo Tá aqui pra profetizar Pra falar pra você Que a vitória é certa em primeiro lugar Pode se levantar Pra querer parar você Mas você tá cheio da presença de Jeová Você não vai lutar Só vai chorar Deixa aqui, Jeová O general de guerra vai batalhar Ele vai batalhar Ele vai batalhar Aquele que é fiel Ele luta Pra ganhar Ele vai batalhar Ele vai batalhar Você é um general de guerra E não perde nenhuma batalha E quando você ora Ele tá cuidando E quando você adora Ele tá cuidando Quando você está falando da sua palavra Ele está cuidando E quando você ora Ele está cuidando Quando você adora Ele está cuidando Quando você está pregando A sua palavra Ele está cuidando E quando você está na igreja adorando Ele está cuidando de você Na sua casa Os teus É o Senhor que guarda É só aquele que busca Só aquele que busca A palavra de Jeová Pra aprender mais dele Ei! O anjo trouxe A vitória pra te enlegar Então fique na posição Continuída no lugar E dá lugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar Dá lugar, varão, dá lugar, irmão Se tem café, tá de fogo, se tem café, tá na unção Então dá lugar, se tem café, tá aí, se tem café, tá aí Então dá uma rajada de glória Vai, Italuga Italuga, Italuga, Italuga Italuga, Italuga, Italuga Mais uma vez, vai Italuga, Italuga, Italuga Italuga, Italuga Italuga, Italuga, Italuga Eita maravilha, oh maravilha de Deus Varão, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore Porque Jesus contigo está, está Varão, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore Porque Jesus contigo ele está As pessoas que não gostam de você, tentaram machar sua imagem Mas você vai ver a misericórdia de Deus para essas pessoas Deus vai abençoar, Deus vai sarar e vai libertar Então não chore, varão, não chore, não chore, não chore Você é o vaso escolhido, é meu irmão Porque quem acusa, quem aponta é o inimigo Essas pessoas não tem culpa de falar assim O teu inimigo que usa, ele quer ver teu fim Essas pessoas tem um espírito, tem uma alma E o Senhor ama elas também Jesus vai tocar e vão se converter Então não chore, varão, não chore, varão, não chore Deixa eu jogar na gin, só faço orar e você vai ver A vitória é certa do povo santo de Jesus A vitória é certa do povo santo de Jesus A vitória é certa, a vitória é certa A vitória é certa, a vitória é certa Eu sei que é difícil ser confrontado Mas a vitória é certa, a vitória é certa Porque a palavra de Jeová Ela vai nos afirmar Nesse mundo tereis abrição Mas fique firme Mas fique firme Mas fique firme Até o fim Até o fim O seu lugar não é aqui O seu lugar não é aqui Aqui é apenas uma passagem Mas o seu lugar não é aqui O seu lugar não é aqui O seu lugar não é aqui Aqui é apenas uma passagem Mas o seu lugar não é aqui Jesus manda poder Faz o chão estremecer Jesus manda poder Faz o chão estremecer Jesus manda poder Jesus manda poder E faz o chão estremecer Ei, da glória E faz o chão estremecer E faz o chão estremecer